E aí Eu vou sempre falar que eu vou falar mal Só pros caras falando do Xbox Clipar e falar Olha lá o hater Olha lá esse hater do caralho E aí se por ventura Né A Halo quiser fazer mais algum trampinho comigo Daí eu Faço o trampo E aí os caras do Xbox chegam lá Tem que falar do concorrente do Xbox Isso sim Qual é o concorrente? A Nintendo? Falo mal também Não tem problema não Falo mal também Não tem problema não Jumiak Valeu pelo Prime Tamo junto Falo mal também de qualquer um Qualquer um que você se sente Eu tô falando mal aí Fã da Xbox não cancela Só sonista que faz isso Quando fala mal da Sony Isso daí pra mim é conversinha hein mano Isso daí pra mim é conversa hein Miststorm Valeu pelo Prime Tamo junto Tá Tá vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu jogar esse joguinho aqui Contrato de licença do usuário final Seu cu no meu pau Já li tudo Tamo junto Ah é 5 segundos Pra aceitar Ok Nala Por favor Não arrebenta Minha caixa de som não Fazendo um favor Viu Que isso? Calma aí Me dá só um minuto Fui hackeado Fui hackeado Não fui? Ok Ok É Sobrevivente versus demônio Missões Tutorial Coleção O que é missões? Preciso completar o tutorial De começar a jogar Tá Vou completar o tutorial Sobrevivente ou demônio Candariano Eu vou fazer Olha minha tetinha vazando Eu vou Eu vou de sobrevivente Vou fazer os dois tutoriais Só pra ver como é que é o jogo Só pra eu entender Vambora Eu acho que isso aqui é tipo um DBD Entendeu? É tipo um Friday the 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 Sexta-feira 13 Não é à toa que lançou Uma sexta-feira 13 Né? Tô achando Guerreiro Padeiro Viciado Em Orgão N Canob Cada um tem seus próprios Perks É isso? Suporte Eu não quero suporte Líder Quando ativar Essa técnica faz todos os tiros Da N E dos membros da equipe Dentro de sua aura Causarem mais dano Em ataques de longo alcance Por um tempo Não, eu vou jogar com esse cara aqui Porque ele é Agroboy Vou jogar com o Agroboy A tela, galera Eu não sei onde é que eu fico na tela Vou ficar na direita Dano colateral Ao ser ativado Esse golpe especial explosivo Causa dano a todos os inimigos Ao seu redor Terapia de explosão Maestria de armas Vai ser isso aqui mesmo Vai Scotty Eu não vou deixar você Vambora O poder do demônio aumenta Ao causar dano e assustar sobreviventes Livro dos mortos O demônio ucraniano Forçou seu caminho Até o nosso mundo As páginas perdidas Do Necronomicon E a adaga kandariana São a única salvação Da humanidade Encontrem as páginas Destruam os sombrinhos Salvem suas almas Entendi nada, velho Calma, deixa eu botar uma legendinha aqui É... Sensibilidade Câmara em primeira pessoa Pode diminuir aqui pra... 0.6 Sensibilidade da mira 0.6 Tô indo então, hein Saltar Saltar salte sobre cercas Corrimões E através de janelas abertas Mano, eu vou ficar no meio Aqui, ó Porque tem coisa... Coisa escrita Ei, PK Eu tava aqui no Twitter Jumiaki, valeu pelo Prime Miststormer, valeu pelo Prime Lobingate Valeu pelo Prime Tamo junto Mananala Ela fica aqui E ela fica tomando banho Na minha mesa E ela fica Jogada em tudo Vasculha a casa Vasculha a casa, mano Variedade de armas Comum, raro, épico e lendário Vou pegar lendário Eu não sou burro Ok, colete uma parte do mapa Em acampamento louro verde O que é isso aqui? Refrigerante do Champ Usado pra recuperar vida Ok 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 Onde eu pego o mapa Beba um refrigerante do Champ Pra recuperar parte da sua barra de vida Ok O número 2 eu faço isso Tomate corpo a corpo Ataque pesado é a roleta do mouse Ataque rápido E esquivar com espaço Demorou Cadê meu vigor? Onde que eu vejo meu vigor? Amuleto Ative o amuleto Para ganhar proteção extra Ele absorverá dano Ao quebrar Amuleto Peguei Peguei Ok, ativei o amuleto É tipo um shield Liga a lanterna Para explorar o barraco Use-a para revelar itens escondidos Amuleto Amuleto Adeiro E quanto tempo dura o amuleto? Como eu... Ah, a Nala tá tampando Por isso que eu não tô vendo, cara Ali o vigor ali É porque a Nala tá na frente É uma lendária Essas armas são mais fortes Mas são mais difíceis de encontrar Martelo de carne Mas é pior que a minha Vou pegar, não Lute contra Deadites Ok Boa tarde É outra É outra Fez um ataque especial Finalização quando o F Aparecer sobre o seu inimigo Não apareceu Toma esse ataque pesado Aqui no peito do seu par O zumbi Usa arma, velho Que coisa, hein Não consegui finalizar Eu quero finalizar, cara Vasculha a casa Vou vasculhar Lanterna Mas por que eu não fico com a lanterna ligada 100% do tempo? Ah, porque gasta bateria Ela tá com 90% de bateria agora Ah, eu não quero pegar a pá Ah, não tem nada aqui Vasculhei a casa Mas não tem nada E aí? Posso vasculhar essa outra? Ou fica ruim? Posso vasculhar essa outra? Vai ficar ruim Combate longo alcance Atirar é a melhor maneira de lidar com inimigos Mas cuidado A munição é escassa Rifle com ação De alavanca Munição de arma curta Ó, tem uma arma curta aqui também Ah, eu posso pegar ou o rifle Ou o revólver O rifle tem 6 balas O revólver tem 10 Eu vou pegar o revólver Putz, tá sensível Calma aí Ok Estou subindo, hein Explica esse jogo Mas eu não sei jogar ainda Estou aprendendo também É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Cadê os inimigos? Parou Mulição de arma longa Peguei Peguei Vou trocar pra... Pro rifle agora Vamos ver Cadê Rifle é arma longa? Acho que é Dirigir veículos Entra no veículo Dirige-se para no locomoverse mais rápido E atropelar inimigos Se outro sobrevivente já estiver dirigindo Você pode entrar como passageiro Ah, mano É igual o... Mano Eu preciso tirar uma foto da Nala Calma, Nala Fica assim Mano, na moral Olha essa gata, velho Mano Mano, olha o jeito que ela estava sentada Olha só Olha só o que que estava acontecendo Vocês conseguem ver? Calma, deixa eu diminuir o brilho Olha o jeito que ela estava sentada Mano, eu vou... Calma aí, deixa eu mandar a Patrícia Calma aí, calma aí A Nala é muito foda Mano, ela é muito foda, velho Ok Vou dirigir o carro Dá licença Eu posso atropelar de boa? Prossiga a pé Tá bom, vou prosseguir a pé Dá licença Ai Ai Mano, por que que o hit dá menos dano que a pistola? Não faz nem sentido isso Encontre as partes do mapa Encontre todas as partes do mapa para saber a localização das páginas perdidas Do Necronomicon e a adaga kandariana Isso aparece no meu mapa? A parte do mapa? Ou não? Não, né Caralho, que fita Beleza Posta no story? Vou postar depois Vou postar depois É... Acampamento do louro verde Ó, outra parte do mapa Eu vou lá pegar as páginas do livro kankariano Como é que é? O kankariano Rosa D rosa Colete suas garrafas para aprimorar os atributos do seu personagem pelo resto da partida Abrir menu de aprimoramentos Corpo a corpo, longo alcance Vida, medo, vigor e escudo Vou aumentar longo alcance Como que aumenta? Aumentei Aumentei de novo E vou aumentar a vigor Ok Caixa de suprimentos A raridade do seu conteúdo pode variar Abrir Ai Pistola lendária Vou pegar a pistola lendária, mano O que é que é isso aqui? Peguei T rosa Vou abrir essa daqui também Peguei T rosa Tem pistola aqui Pior que a minha E como que eu bato com o machado? Como que eu bato com o machado? Ah tá, é só não mirar Teta rosa Tetinha rosa, meu irmão É... Eu quero mais vigor Eu quero... Vida Não, eu quero escudo 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 Escudo, escudo, escudo Foda-se Colega, vai Opa Ok Parte do mapa Coletei já, né Coletei Posso ir? Tô indo, hein Cadê meu vigor? Ah tá, tô vendo O jogo parece promissor, hein Não vou mentir Eu quero ver ele funcionando Mas parece promissor Ziqueira Parte do mapa Opa Tem quantas partes do mapa? Três? Ah, são três Os balas vão acabar Boa tarde Doze O personagem tá limpinho até agora Tá mesmo Olha minha bundinha, velho Que legal E o cinto de couro Bacana Páginas perdidas Permaneça dentro da hora De ativação das páginas Até que a barra fique completa Para coletar as páginas Calma aí Maldade Vou pegar uma muleta aqui Opa Vandeco Valeu pela raid, mano Tamo junto Páginas perdidas Ah, eu tenho que ficar aqui, né Tamo junto, mano Obrigado pela raid aí Trip 2000 Valeu pelo um ano Tamo junto Big CD É outra É, valeu pelo Prime EFS, MGC Valeu pelos cinco meses Ela multa Valeu pelos três meses Ah, não, não vi o que o personagem falou Munição de arma especial? O que é que é isso, mano? Adaga kandariana Peguei Deve permanecer dentro da hora de ativação Tá Que isso Esse daqui é gigante Olha, uma serra elétrica Era pra ter cortado com a serra elétrica Mas eu vou cortar Ah, é? Então vai pegar serra elétrica E deve enfrentar os escuros Seu nível de medo está alto Medo, procure fontes de luz Como fogueiras, faróis e casos iluminados Para reduzir seu nível de medo Fósforo Fósforo Colete para acender fogueiras Fósforo Fósforo O que é que faz o medo? Me espota? Caralho Caralho Que fita Tá, então o meu objetivo é pegar os mapas Para daí spotar onde é que eu tenho que pegar os artefatos Eu pego os artefatos E aí eu faço o quê? Use a adaga kandariana para banir os sombrios Ok, vou ter que banir uma galera Cadê meu medo? Já estou sem medo? Não sei se eu estou sem medo Estou indo, hein? Ah, aqui, ó Os sombrios Ó o chefe da puta Contra, use a adaga kandariana para derrotar os inimigos Ai Ai Beleza, morreu um pouco Morreu um pouco Ah, ali Embaixo da vida é meu medo Mas qual das duas barras? Ai, ai Proteja o Necronomicon O que é Necronomicon? Ah, tem que proteger isso aqui? Vai fora Defenda o livro O demônio vai parar de nada para destruir Beleza Fala absurdo que eu sou alto Beleza Ganhei Ok, derrotei as forças do mal Tá, então assim, né É razoavelmente simples Eu não sei se o mapa é aberto Ou se ele é semi-aberto Vou fazer o tutorial de bandido agora Demônio kandariano Porque eu vou jogar de demônio, né Ah, que eu posso até jogar de survivor Se eu pegar a galera random Que isso? Tetinha, velho É, Lorde de Guerra Marionetista Necromante Hum, eu gosto do necromante Eu quero necromante, mano Posso escolher? Olha Não, eu escolhi errado Quero esse com chifre Aumenta o dano e defesa bônus Que o flautista concede Que? Fomos acordados do nosso sono profundo Um grupo de seres vivos está procurando as páginas perdidas do Necronomicon Para nos banir de seu mundo Precisamos impedi-los um por um Livro dos mortos Empeça o sobrevento de coletar as páginas perdidas do Necronomicon Necronomicon Se os sobreventos consertarem o livro O demônio será banido dos mundos dos vivos Destrua o livro Tá? Você é invisível e mais rápido em sua forma espiritual Energia infernal Você possui vários métodos de enfraquecer e destruir sobreviventes Para usar essas ações precisará de energia infernal Certo Colete orbs Ao redor do mapa para encher sua barra de energia infernal Tá, aqui não tem energia infernal Peguei 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 Mano, é meio difícil de se locomover Parece que eu estou patinando no gelo Peguei 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 Tá, estou cheio E agora? Possessão Você pode possuir Deadites ou sobreviventes Caso tenha acumulado energia Energia infernal suficiente Eu posso possuir os caras? Caso falte energia infernal Para realizar uma possessão Colete mais orbs infernais Vou possuir esse cara aqui Segurei F para retornar sua Sua forma espiritual Caralho Caralho Ok Ok Despossuir Segurei Segurei F para retornar Tananã Possessão Não sei o que Beleza Armar portal Como um demônio Uma de suas técnicas Mais importantes É o uso de portais Para invocar seus lacaios O poder e número Dessas unidades malignas Depende dos aprimoramentos Que você escolheu Em uma partida Segure F para retornar Sua forma espiritual Os portais só podem ser armados Dessa forma Tá, eu estou na forma espiritual Um E botão direita Esquerdo Portal básico Armadilha de portal Armadilha de portal básico Portal de elite Armadilha de portal de elite Ai, o que eu fiz? O que é isso? Eu apertei 3 Eu fiquei louco Ah Eu posso invocar uns bichos Do nada Tá Eu quero fazer um portal Portal de elite Isso Caramba Tá Fiz um portal de elite Deixa eu fazer um básico agora E eles ficam saindo Ou não? Qual é que é? Eles ficam saindo infinito Ou só sai um? Vou fazer uma armadilha Para ver Deixa eu ver Ah, eu não tenho O que é que é isso? O que acontece nisso aqui? Se alguém passar ali Eles morrem É isso? Toma dano? Sei lá Ok Deve ser para quando chegar perto Sumando um monstro Ah é? Acho que se alguém passar do lado Saiam uns bichos Entendi Entendi Ok Possuir um veículo Você pode possuir veículos Para atropelar sobreviventes E movimentar-se mais rápido Pelo mapa Se você possuir um veículo Que está sendo usado Para um sobrevivente Ele será forçado para fora Ah Beleza Possuir o veículo Tô atropelando meus amigos Possuir uma árvore maligna Alguns objetos podem ser possuídos Cada um deles possui técnicas E armadilhas únicas Saber quando ativá-los Pode ser a chave Para derrotar os sobreviventes A árvore bate no zoto Caramba Armadilhas de caixa de suprimentos Você pode armar dois tipos de armadilha Em caixa de suprimentos Armadilha de mão do ash Que assusta e causa danos aos sobreviventes Ou uma armadilha de mini ashes Que assusta os sobreviventes E rouba alguns seus itens E como que eu faço isso? Mão do ash Vai essa aqui Não Aqui Ok Tá armadilhado Certo? Ok Armar armadilha Portais de proximidade Podem ser posicionados Em qualquer lugar do mapa Enquanto armadilhas de susto Só podem ser posicionadas Em lugares predeterminados Quando o sobrevivente pisar Em uma dessas áreas Unidades malignas aparecerão Quer que eu boto aqui? Armadilha de susto Botei Beleza E eu sei a localização dos mapas Quando eu sou bandido Árvore maligna Beleza Árvore do jureg Mano, é a árvore do jureg Mesmo A árvore maligna O nível de ameaça É aumentado Por uma variedade De ações Como possessão Coletar orbes infernais Fazer sobreviventes Cairem em armadilhas Causar danos Aos sobreviventes Posicionar portais Ou armadilhas de susto Invocar chefes Quanto maior Seu nível de ameaça Mais rápido Você aumenta O nível de medo Dos sobreviventes Quando o nível de medo Deles estiver alto Você poderá usar Técnicas mais poderosas Entendi Ok Deixa eu aprimorar Minhas técnicas Energia infernal Possessão Portal básico Portal elite Chefe Visão demoníaca Armadilhas Vou pegar energia vital Energia infernal Quer dizer É Portal Básico E Chefe E Visão Demo E Visível E Portal de elite E Possessão Não sei o que eu estou fazendo Avanço demoníaco C Avanço demoníaco Você pode usar o avanço demoníaco Para deixar os sobreviventes Paralisados de medo O avanço afetará Qualquer sobrevivente Que for acertado Aumentando seu nível de medo Consideravelmente E eles me veem Quando eu estou Fantasmagórico Quando eu estou voando Como fantasma Como espírito do Scooby-Loo Eles me veem Olha Dá para botar armadilha No fogo Ah não dá não Ah Beleza Necronomicon Somente uma coisa Tem poder suficiente Para nos banir Do mundo dos vivos O livro dos mortos Assuma uma forma física E o destrua Vou assumir uma forma física Em um Dolaci Essa mesmo você queria? Invoquei um bicho Fiz alguma coisa Que eu não sei o que é Não deu um tapa Morra de sonar Aurelio Ok E se eu matar Então eu ganho Se eu destruir o livro Ou se eu matar todo mundo Eu acho Não sei Sobrevivente Verso demônio Verso jogador Ou contra bot Jogar solo Joga como equipe Sobrevivente Contra o lado pela IA Contra um demônio Também controlado pela IA Jogar como sobrevivente Ou jogar como demônio Candariano Vou jogar contra o demônio Candariano Como demônio Tá procurando? Tá procurando Gente eu vou no banheiro Já volto hein Não tem que aceitar a partida não né Vou pegar meu café Horácio Hoje pode cometer latrocínio Hoje pode Hoje é o único Dia que pode cometer Laticínio Parece que o mic do jogo É sempre aberto Fica esperto aí Mas até como bandido Meu mic fica aberto Pianute Valeu pelos nove meses Ela murta Valeu pelos três meses Já tinha lidado Até quando eu tô de bandido Fica aberto Que situação hein Que situação Toda sexta o chat comete crimes Como assim toda sexta? Só hoje é permitido Porque é sexta-feira 13 Mano Hoje é dia do caos Fraldas fiscais pode Mas troca depois Pro bebê conseguir ficar de boa Fraldas fiscais Dino Gostei Gostei Fraldas fiscais Me parece bom Tá demorando Pra achar partida Isso daí não é bom Será que tá demorando Porque eu tô de bandido Ou tem pouca gente jogando Tá todo mundo Querendo jogar de bandido Qual que é a pira? É por rank Aí não tem Aí como não tem ninguém Do seu nível Não acha Mas o jogo lançou hoje Como que não tem ninguém Do meu nível O cara Vou ter que jogar Contra os computadores Será que essa brincadeira Aí tá balanceada Entre bandido e inocente? Será mano? Será? Ou será que é igual O Dreadhanger Que é totalmente desbalanceado? Opa E aí vai Beleza Como assim Esse aí não tem urso Graças a Deus E aí Mano eu não consigo jogar Como demônio Contra computador Jogar solo Jogue como equipe Sobreviventes Controlados pela EA Contra o demônio Também controlado pela EA Mano eu acho que bugou meu jogo Oh my god Eu acho que bugou meu jogo Calma aí Deixa eu dar o T4 Na linha muito bonitinha É papaizinho É papai Algo eu pensei pela janela Que deve arrumar Provavelmente É ok Onde que eu tava com a câmera Mesmo no meio né Vou tentar de novo Eu só Eu só bebo Se o cachorro Falar Osvaldo Rodrigo RS1 Valeu pelo um ano Tamo junto Não acredito que perdi Tanto tempo com esse moleque Que é lindo Engraçado Maravilhoso Simpático E um merda Que isso Um ano aqui E não vi esse trima melhorar A área de pontos e recompensas Continua negligente E grosso com o público Que grosso cara Negligente talvez E você tem razão Que eu não melhorei A área de pontos e recompensas Mas como assim Cara Lacrou demais Esse aí que é a galera Lacradora Esse aí que é o lacrador Caraca Hoje em dia é tudo Mimimi Hoje em dia é só Mimimi Não pode fazer nada Hoje cara Não pode fazer nada Hoje É tudo Mimimi Farinha Nico Valeu pelos 16 meses Seu cu Rodrigo Seu cu Que eu continuo negligente E grosso com o público Só alguns Não todos Eu te odeio Que isso Véi Cheião do ego Que ego Calangue seu ego Olha a Nala Olha a Nala Capatinha no meu F9 Já tá guspindo a tecla pra fora Por favor Oh yes Com qual personagem que eu vou Eu não vou com esse pelado Esses caras não estão afim de jogar Esses caras não estão afim de jogar Esse jogo é tipo DBD Pode se dizer que sim Porra mano No começo do jogo É sério que os caras lançaram o jogo E já lançaram No primeiro dia Com pareamento de nível Não faz nem sentido Tinha que ser todo mundo Contra todo mundo No primeiro dia Depois eles deviam adaptar Pro pareamento de nível Porque tem pouca gente jogando O jogo lançou hoje Era mentira Era mentira o que? Que tem pareamento de nível? Tá, mas e aí Vai melhorar Vai melhorar a área de pontos Quando? Mano, sei lá Eu sei lá Velho Pelo menos tem coisa Pra resgatar Na minha área de pontos Mano Porque lá no Ala Não tem nada Pelo menos aqui Tem um rolozinho Que fala Quando vocês Pegam Mensagem destacada Que você não faz Mano, não é que eu não faço Tá? Tem várias coisas aí Só que as pessoas Só resgatam o desenho Que é o mais difícil de fazer Mano, é muito difícil Colocar alguma coisa Que eu tenha vontade De fazer nessa área De pontos aí Viu? Com todo respeito, mano Se algum dia Eu achar alguma coisa Que seja legal Aí eu coloco Se eu resgatar X1 Type Racer Agora tu faz? Não Caralho, vai se fuder, velho Você falou da ficha de poker Eu derrubei tudo Como é que é, calango? Enquanto espera em cena maracuta É que você faz com as fichas de poker Não tem como, velho Preciso mostrar Mas tem como fazer Essa daqui, ó Essa daqui, ó Dá pra ver aí? Ou não dá pra ver? Não dá pra ver Dá? Não dá Por favor, jogo Não dá pra ver Dá? Eu não consigo mostrar Não tem como mostrar Dá pra ver? Essa é uma delas Mas eu gosto de ficar juntando Em duas pilhas Mano, eu vou com o necromante Mas como é Que que é isso aqui? Eu escolho o meu Carinha principal? É isso? Eu vou escolher esse aqui O chifrudo Já escolhi Vambora Fura o bucho deles Fura o bucho deles Dente esmagador Esqueleto de elite Técnicas Vamos começar a usar Tudo então, chat Assim esse safado Vai ver que queremos Variedades nessa bodega Ei! Mano, mas eu não sei O que colocar, cara Eu até colocaria Se eu soubesse Alguma coisa legal O problema é que Tudo que eu Que tudo que Todas as ideias que eu tenho É chato 50 milhões de pontos O cara não paga uma passagem Pra pessoa Ela vai fazer carinho No zig na nala Tá ficando doido? Calma aí Deixa eu ver O que tem no whatsapp Não tem nada no whatsapp Ah, tá aqui sim Uh E começou Eu tô contra o King Morpheu Tá, tá, tal E o muito louco Como que eu uso a minha visão Pra eu achar os caras Ai, tá travando O que que é isso? Como que eu acho as pessoas? Tem algum botão Que eu faço isso? Ó, eles tem que ir Ali é o livro, né Eles tem que ir ali Na, na, na No negócio primeiro, né Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou vir aqui E vou deixar umas armadilhas aqui Compreende? É isso aqui Que eles tem que pegar Correto? Correto Então Eu vou botar umas armadilhas aqui Como é que eu faço? Eu não consigo ainda Que isso, mano? Eu spawrei um esqueleto Que toca flauta, velho Mano, eu não sei o que que eu tô fazendo Ativei um bagulho aqui Ativei um bagulho aqui Ativei um bagulho aqui Ativei um bagulho aqui Tem como eu botar a armadilha no carro? Eles pegaram já um bagulho, um pedaço do mapa, eu nem sei cadê eles! A técnica ativa do seu demônio está pronta para ser usada novamente, não esqueça de usá-la. Qual que é a minha técnica ativa? Ai, apertei sem querer. Tá tal que você tá fazendo barulho, onde é que ele tá fazendo barulho, como que eu vejo? Mano, eu não tô sabendo o que fazer. O que é isso aqui? King Morpheus tá fazendo barulho. Aonde? Tá todo mundo... Ah, tá, tô vendo agora. Nossa, o mapa é muito grande, velho. Vou botar uma flautinha aqui. Possuí alguém! Ah, não consegui. Eu possuí, mas despossuí. Atropelei! Os humanos têm outro pedaço do mapa. Você teve um trabalho. Mano, tá muito difícil de pegar outra parte do mapa, cara. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Como vocês podem testemunhar. Eles já pegaram dois pedaços do mapa. Como é isso? Gorgeous. Pô, eu machuquei, hein? Machuquei! Machuquei! Ah, nem fudei, eu não vi. Ah, nem fudei, eu não vi. Não vi, não vi? Não vi? Há ele já. Não vi. Morre! Morre! Bateu um! Não! Hama! Hama! Tomou! Tomou susto aí? Tomou susto aí, bobão? Vou botar mais uma armadilha aqui. Eu preciso pegar negocinho. Eu preciso pegar negocinho. Tem uma pessoa sozinha aqui, velho. Vai! Não! Não! O que é isso? Beleza! Como que eu faço agora? Vamos! Não é que eu vou! Não é que eu vou! Não é que eu vou! Não vai salvar não! Salvou! Esse cara toma muito dano e não morre! Como que eu saio daqui? Mano, como que eu saio daqui? Não! Mano, esse jogo é muito frenético! Mano, eu vou ativar um portal de Elite agora! Os inimigos do Necronomicon agora foram encontrados! Consume os humanos antes de que eles possuem o poder do livro! Tá todo mundo me macetando! Não! Mano, eu estou usando tudo que eu tenho a meu favor aqui! Que difícil! Que difícil! Ai, eu podia ter desbloqueado o chefe, né mano? Eu sou muito trouxa! Eu não coloquei armadilha nisso? Coloquei! Toma, burro! Um mais dois! Um mais dois! Calma! É o três que eu tenho que apertar para soltar o chefe? healthcare, vamos lá! Mano, eu tô batendo em todo mundo! Eu não sei nem o que que tô fazendo. Eu fui exorcizado! Eles pegaram a última página, fudeu. Ok, agora eles vão direto pra faca, né? Pelo que eu entendi. O calango foi benzido. Os caras me exorcizaram do lugar, velho. Mano, esse jogo é muito frenético. Cadê eles? Cadê eles? Eu não estou colocando a armadilha pra caralho aqui em volta. Alguém faz um barulhinho aí? Um barulhinho? Uma cirurgia improvisada. Mano, eu estou ouvindo eles. Está aparecendo a legenda aqui pra mim? Nível de ameaça mais um. É... Possessão. Portal básico, portal elite. Sei lá, não sei nem o que eu estou fazendo mais, mano. É errado que em nenhum momento eu soube. Não dá pra abrir o mapa, não? Ai, dá! Mas eu não estou vendo eles. Ó, tá todo mundo perto. Ó, tá todo mundo perto. Mano, eu vou pegar o carro Mas eu vou atropelar geral. Ah, nem fudendo. Que isso? Que isso? Dari e Dagger. Menda-os antes de que eles o tomem. Ai. Tá travando! Tô perdendo, hein? Caralho, mano, esse cara é muito invencível! Os caras têm muita vida, véi! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!